Magazine São Júlio da Estadeu, nome fácil de se decorar, você vai lembrar do bairro São Júlio da Estadeu, da igreja São Júlio da Estadeu, mas não tem nada a ver nenhum nem com o outro, tá? É na cidade de São Caetano do Sul, olha, é uma loja muito grande, especializada em cama, mesa e banho em calçados, tem muita coisa legal, realmente a grande vantagem é o preço baixo e o outro, eles vão segurar cheque pra dia 9, tudo que você comprar, o chequinho vai cair só dia 9, tá? Então fica bem ligado, eu vou te mostrar algumas ofertas, se você não gostar de nada que eu te mostrar, não tem importância, tem outras coisas que eu tava dando uma olhada também com preço muito bom, olha, presente de mãe, né? Essa semana tem a ver com a mãezinha mesmo, se ela curtir uma cama legal, olha, essa é uma coxa de casal em setim, vem com duas almofadas e um rolo, é da marca Bacaninha, por 49.500 cruzeiros, tá? Tá no preço bom, manta, porque olha, todo mundo gosta, não tem como, é antialérgica pra casal da marca Murad, 23.340, isso aqui tem que ter no inverno, pra assistir shop tour enrolado nela, tomando chocolate quente, comendo pipoca, né? Toalha da São Carlos, porque o São Carlos tem uma qualidade muito boa, essa toalha é gigante, em várias cores, 13.900 cruzeiros também, é um presente muito bom. E pra mãe, que é friorenta, lençol de flanela, isso aqui é de solteiro, são três peças, 12 lençóis e uma fronha, da marca Maison Blanche, 59.900, tá? É uma flanela de qualidade, pra terminar, esse tênis aqui em jeans, quem sabe ela não gosta, bordado, 19.300, relembrando pra você, pagamento só pra dia 9 de maio, tá? Tá muito facilitado, se não gostou de nada disso, não tem problema, vem do mesmo jeito, tem um pequeno falta aqui, é produto bom pra você levar. Esse preço vai ficar até sábado, amanhã, das 8h às 18h, fica na Rua Liberdade, número 30, esquina com a Rua Francisco Falzarano, atrás da Faculdade de Engenharia de Mauá, no bairro de Mauá, na cidade de São Caetano do Sul. 743-3212, Magazine São Judas Tadeu, chequinho só pra dia 9, já sabe, né? Tem muita coisa legal pra você comprar. Beijo!